Minha Bíblia já está aberta em Êxodo no capítulo de número 2 e eu quero ler aqui a história de Moisés e Joquebede. E a palavra de Deus hoje nos diz assim, faça o que está ao seu alcance e deixa que Deus, Ele se encarrega, Ele cuida do resto, Deus Ele está cuidando de tudo. Talvez a notícia ruim chegou, talvez você está vivendo um momento em que você olha para a sua história e você acredite que não tem saída, como Joquebede. Existia um decreto, existia uma ordem, onde todos os meninos hebreus, eles deveriam ser mortos. E aqui está uma mãe de menino, vivendo numa época nesta condição, Aos olhos humanos, a vida de Moisés, ela estava comprometida. Aos olhos humanos, a história de Moisés, ela não teria continuidade. Mas aos olhos de Deus, essa história, ela já estava escrita bem diferente. E até antes de ler aqui a Bíblia, eu quero falar para você. Aos seus olhos, parece que chegou ao fim. Aos seus olhos, parece que não tem jeito e na sua mente aí você já escreveu uma história. Você já escreveu uma história triste, você já escreveu uma história de derrota, de fracasso. Afinal, você é humano, você é limitado, você não compreende. Você não compreende nada sobre o impossível. Mas eu quero dizer a você que Deus, Ele escreve histórias bem diferentes das histórias que nós escrevemos. E que isso aí que você escreveu, baseado no seu julgamento, baseado na sua pouca fé, baseado no que as pessoas dizem para você, está bem diferente daquilo que Deus está vendo. O que você vê é bem diferente daquilo que Deus vê. Você está entendendo? Você está compreendendo o que eu estou falando aqui nessa manhã para você. O que Deus me inspira a falar para você. Vamos ler a palavra de Deus. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. Ela engravidou, ela deu luz a um filho e vendo que ele era belo, ela o escondeu por três meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descerá ao nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do nilo. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. O menino ficou com pena dele e disse, esse menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó, A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher, Leve esse menino e amamente-o para mim e eu pagarei você por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, Que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, Dizendo, porque eu o tirei das águas. Uma das muitas belas histórias da Bíblia Sagrada Que nos revela muito sobre a providência de Deus. O nosso Deus, ele é Deus de providência. Deus é Deus de providência. Aquilo que parece impossível, O Senhor, ele muda o tempo, ele muda a história, Ele encaixa a peça que aparentemente aos olhos humanos não dá para encaixar. Deus, ele confunde a medicina, Deus, ele quebra os princípios lógicos da matemática também. Deus, ele faz aquilo que aos nossos olhos e diante do nosso julgamento é impossível de ser feito. Ele providencia Aquilo que nós nem imaginamos, ele vem por caminhos que nós não esperamos. Algumas vezes nós ficamos aguardando Deus, ele vir com providência por um caminho. Entendendo que a providência do Senhor, ela está limitada àquilo que nós entendemos que deve ser. E a gente fica lá olhando por outro caminho, para outro caminho ou outros caminhos. Mas Deus, ele vem por um caminho completamente diferente, por um caminho inesperado. Mas o que importa é que ele vem por um caminho que nós desenhamos dentro das nossas possibilidades. Deus, escuta aqui o que Deus fala para você nessa manhã. Não importa o caminho que você entende que eu venho, o importante é que eu já estou vindo. Não importa a providência que você desenhou na sua mente. O que importa é que eu chego com providência. Não importa o que você escreveu na sua agenda. A sua agenda não está limitando a minha agenda. Deus, ele diz, a minha agenda não limita, não está limitada a sua agenda. O que importa é que independente daquilo que você pensa, espera ou pede, eu farei. E eu farei. E é isso que importa, diz o Senhor. Receba um abraço de Deus agora. Porque ele está dizendo a você nesta manhã ao lhe abraçar. Filho, filha. Não importa o que você pensa e o que você espera. E também não importa o que você pede. O que importa é que eu já estou fazendo. Eu estou fazendo do meu jeito, no meu tempo, como eu quero, como eu determinei. Eu estou fazendo muito mais além do que você espera. Diga amém. Amém. Amado, amada. É bem verdade que uma hora ou outra nós começamos a entender que nós não temos o controle sobre a nossa vida. não temos o controle sequer sobre o que sentimos. não temos o controle sobre as reações do nosso corpo. Não temos o controle total sobre as doenças, por exemplo. O máximo que eu e você, que nós podemos fazer, é tomar um remédio. É pedir ao médico, doutor, me ajude a elevar minha imunidade. Porque eu estou adoecendo muito, estou gripando muito, eu estou muito suscetível. Se passa uma pessoa perto de mim, doente, eu logo sou infectado e eu vivo doente. Então me ajude com um composto de vitaminas, eu não sei, me ajude. Ah, o máximo que você pode fazer para controlar a sua ansiedade é ir num médico, também psiquiatra, e pedir para que ele prescreva uma medicação que se adeque ao seu momento de vida. Isso te auxilia a você não ficar tão intranquilo, a você estar, de certa forma, mais sossegado. Mas é fato, amada, é fato, meu amado, nós não temos o controle de tudo. Educamos os nossos filhos para que sejam homens e mulheres de bem. Ensinamos as nossas crianças sobre o caminho do Senhor. Andamos com ela no caminho, oramos pelos nossos filhos. Mas é fato que nós não temos o controle total sobre os nossos filhos. E essa sensação de perda de controle, ela me traz duas opções. Ou eu fico me lamentando, ou eu fico externando a minha frustração em relação à falta de controle que eu tenho sobre mim, sobre o que eu sinto, sobre a minha saúde, sobre os meus filhos, sobre tudo que eu tenho. Ou eu fico frustrado, desesperado e chorando. Ou eu escolho admitir que eu não tenho controle mesmo. E escolho entender que a responsabilidade sobre mim, ela é de Deus. E qual é a sua escolha no dia de hoje? Qual é a sua escolha? O que é que você escolhe? Viver intranquilo, viver ansioso, viver perturbado. Gastar todas as suas energias que você tem e as que você não tem. Gastar tudo o que você tem e o que você não tem naquilo que não é para você gastar. Ou você vai dizer, Deus, meu futuro é teu. Meus filhos são teus. Essa peleja é tua. A minha vida é tua por completa. Amado, amada do Senhor. Quando eu olho para a vida aqui de Joquebede, a mãe de Moisés, eu vejo uma história muito linda, mas também uma história muito difícil que esta mulher viveu. E digo isso porque sou mãe de duas meninas, sou mãe de Clara e de Maria Alice. E se tem algo na minha vida que me move, que mexe comigo, e com todas as mães, ou eu posso dizer a maioria delas, porque trata-se de algo sobrenatural, se tem algo que deixa a gente eita, fora, fora das coisas daqui, é o nosso instinto materno. É o nosso sentimento pelos nossos filhos. E chegou um ponto na vida de Joquebede em que ela se viu prestes a perder o seu menino Moisés. O que é que estava acontecendo aí, Clarissa? Por que você está dizendo que Joquebede estava prestes a perder Moisés? Porque ela estava vivendo um momento aqui em que havia uma ordem, um decreto de morte imposto por faraó. todos os bebês do sexo masculino que nascessem naquela época deveria ser morto. O povo de Deus estava crescendo, se fortalecendo. E esse não era o interesse de faraó. e a saída que ele encontra é mandar matar os meninos. Se nascer menina, deixa. Se nascer menino, mata. Aí Joquebede tem o menino. Meu amado, minha amada, chega um ponto na nossa vida em que tudo que a gente pode fazer é colocar o nosso sonho, o nosso projeto, a nossa agenda, aquilo que nós queremos dentro de um cestinho e colocar no Rio Nilo. Confiar, colocar nas mãos de Deus e entregar o nosso Moisés nas mãos de Deus, entregar aquilo que a gente mais quer na mão de Deus é um desafio para todos nós, é uma luta para a gente pegar a nossa vontade, pegar aquilo que a gente mais deseja, aquilo que a gente mais quer e colocar no Rio Nilo. Que luta! Mas a verdade é que nós deveríamos viver com a consciência de que o Senhor Ele é poderoso e que Ele governa a nossa vida muito melhor e que Ele sabe muito melhor do que nós mesmos o que é bom para a gente. E tem algumas coisas aí, tem algumas áreas na sua vida que você tem segurado, que você tem tentado conduzir, quando na verdade você já deveria ter colocado lá no Rio. sabe o que aconteceu aqui? Essa mulher Joquebede cujo nome significa Jeová e glorificado ela agora vive um momento de muita luta diante diante desse decreto ela tenta fazer de tudo para proteger o seu filho o seu sonho para evitar que o seu filho fosse morto mas chega um momento em que ela não consegue mais esconder Moisés e agora ela constrói um cestinho um cestinho de junco betuma bota o bebê Moisés dentro daquele cesto leva o cestinho para o Rio Nilo eu não sei o que levou Joquebede a entender que aquilo ali era a melhor solução eu olhando no ano de 2024 centenas de anos depois milhares quem sabe eu olho e digo assim por que que Joquebede ela colocou no Rio e eu fico me perguntando talvez você se pergunte comigo será que não havia outra alternativa eu não sei a Bíblia não conta mas eu entendo que o instinto materno de Joquebede fez com que ela entendesse que aquilo ali era a melhor alternativa ao mesmo tempo que ela escolheu confiar no Senhor que ela escolheu entregar aquela causa impossível nas mãos de Deus ela sabia que melhor do que continuar arriscando seu filho a morte dentro da sua própria casa era colocar seu filho ali entendendo que o futuro dele ou o futuro daquela família porque quando falamos de filho falamos de família no geral o futuro da sua família pertencia a Deus Joquebede não imaginava qual seria o futuro ela não tinha noção do que aconteceria ei não fique querendo prever o seu futuro só confie só confie que o teu Deus ele estará lá também esperando você no futuro não fique querendo prever o que vai acontecer com Moisés no Rio só confie que Deus ele estará cuidando porque ele diz na sua palavra quando passares pelas águas eu estarei contigo quando atravessares os rios eles não te afolgarão aleluia oh aleluia louvado engrandecido exaltado seja o nome do Senhor o Deus que fez você gerar Moisés ele vai cuidar de Moisés ele vai cuidar da tua família Deus está cuidando de Moisés Deus está cuidando de você Deus está providenciando uma história muito melhor do que a história que você sonhou lá na sua adolescência Deus está escrevendo ele já escreveu uma história muito superior a história que você conta pra Deus quando você está orando Deus já escreveu uma história muito melhor do que a história que você fica narrando antes de dormir pra você mesma Deus está cuidando de Moisés Deus está cuidando juntamente dos seus sentimentos Deus está te tratando nesse processo de escolher confiar em Deus ou não Deus está te ensinando a ser mais dependente porque a gente só aprende a depender de Deus quando existem situações que nos levam a depender porque enquanto o dinheiro dá enquanto está tudo bem enquanto as contas estão pagas enquanto os filhos estão sobre o nosso domínio enquanto o casamento está bem enquanto o emprego está lá e o dinheirinho batendo na conta ah nesses momentos eu não aprendo a depender do Senhor mas quando o dinheiro não dá quando a situação aperta quando alguém te trai quando falta o amigo quando falta o apoio de alguém aí sim eu aprendo a confiar no Senhor e as mais belas histórias são escritas na minha vida e na sua vida quando Moisés está lá no Rio o coração de Joquebede está apertado hoje o seu coração pode estar apertado hoje o seu coração pode estar aflito mas Moisés tem dono a tua família tem um dono a tua família tem um dono você está entendendo Deus o que nós servimos o Todo Poderoso ele é o Deus da família aleluia será que você pode dizer a minha família tem um dono a minha família tem um dono será que você pode escrever nós já estamos nos aproximando do momento da oração mas eu quero aqui escrever também juntamente com você a minha família tem um dono se você está no rádio se você está nos ouvindo no rádio você fala a minha família tem um dono se você puder nas redes sociais você escreve aqui como eu escrevi comecei escrevendo você que está no nosso canal Rádio Novas de Paz no Youtube você que está no meu Facebook na minha página escreve a minha família tem um dono escreve registra isso a tua família não está sozinha neste mundo abandonada perdida sem rumo vagando por aí sem direção não a tua família tem dono Moisés tem dono Joquebede tem dono Miriam irmã de Moisés tem dono a tua família tem dono é o senhor dos exércitos é o guarda de Israel é o Deus da família Clarinha tem dono Maria Alice tem dono Júnior Técio tem dono Clarissa Técio tem dono nós temos dono a filha de Moisés aliás a filha de Faraó naquele momento decide agora tomar banho bem na hora que Moisés está naquelas proximidades olha Deus encaixando as peças quando tudo parece perdido enquanto você está aí dizendo que a tua família tem dono enquanto você parou um pouquinho para digitar aí para dizer que a sua família tem dono Deus está encaixando as peças e quando Deus resolve encaixar as peças ele encaixa triângulo no quadrado ele encaixa a peça circular na peça hexagonal ele vai mexendo ele vai encaixando aquilo que não tem jeito ele faz a roda grande e passa dentro da roda pequena como diz aquela canção tão conhecida e que eu gosto tanto de cantar que fala do impossível de Deus que fala da da distância da lógica humana ah Deus está encaixando as peças aleluia a filha de faraó diz assim eu estou com vontade de tomar banho eu vou lá no rio nilo eu não sei se era o horário do banho dela eu não sei se Deus mandou um calor um calor ali sobrenatural na filha de faraó a mulher começou a suar eu não sei se Deus mandou um uma suvaqueira na filha de faraó eu não sei o que foi que Deus fez que ela cheirou assim e disse eu preciso tomar banho eita você pode dar um glória eu até me lembrei aqui do vídeo de Sandro Tess e de Suzana Silva na cruzada Suzana foi dar um abraço em santo e disse rapaz o que é isso é uma brincadeira é uma bagunça esses dois mas eu lembrei agora eu não sei o que foi que Deus fez mas a filha de faraó precisava tomar banho naquele momento e Deus guiou a filha de faraó para ir tomar banho no Rio Nilo com as suas servas Deus vai movimentar alguém se for preciso alguém que você menos espera vai chegar vai olhar para a tua causa e vai dizer assim eu me compadeci de você eu não tenho nenhum motivo para me compadecer de você eu nem gosto de você mas eu resolvi te ajudar dá um glória a Deus nesse momento ela olha de longe e vê um cestinho e diz o que é que tem dentro daquele cesto porque aquele cesto está ali todo arrumadinho no Rio Nilo então ela agora pede que tragam aquele cesto até ela quando ela abre o cestinho ela se deparou com aquele bebezinho Moisés e ela não era besta não a filha de faraó sabia o que o pai dela andava fazendo a filha de faraó sabia que o pai dela tinha mandado matar os meninos todo dia o filho dos hebreus aí ela olhou e disse aqui rapaz esse menino é filho dos hebreus só que diferente do seu pai e eu não sei o porquê o coração dela se enche de compaixão o coração dela é movido por um sentimento que talvez não fizesse parte dela mas que inexplicavelmente dominou aquela mulher quando ela olhou para o rostinho de Moisés eu imagino que Moisés estava chorando ou que Moisés deu um sorrisinho aquele sorriso involuntário de bebê ou quem sabe Moisés estava dormindo dentro daquele cestinho e quando ela olhou para aquele rostinho gelical quem sabe Deus ele coloca naquele momento que nem precisa de tanto porque bebê recém-nascido com três meses já é uma coisa linda já é uma coisa que a gente se derrete a gente começa a falar diferente a falar fino a gente fica meio abestalhado na frente de bebê a gente fica ai meu Deus do céu que coisa lenta a gente fica falando diferente eu sei que danado é isso que a gente fica parecendo um abestalhado na frente de bebê bebê ele traz uma sensação tão boa para a gente o cheiro de bebê é bom olhar para bebê é bom a gente quer pegar a gente quer apertar a gente quer morder não é talvez nem tinha precisado Deus colocar nada sobre Moisés mas eu imagino que Deus ainda colocou ali uma pitada de doçura sobre Moisés para que a mulher que a filha de faraó ficasse encantada naquele momento para que as peças se encaixassem e mesmo sendo filho dos hebreus um povo que não deveria viver ali muito menos ficar poderoso naquele meio ela olha para ele e diz que menino lindo eu vou ficar com ele é para mim eu não vou vou dizer para o meu pai não aleluia o seu coração se encheu de compaixão diz a palavra de Deus aleluia 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 está aqui a palavra de Deus dizendo que o coração dela se encheu de compaixão e Miriam quem era Miriam Clarissa? Miriam era a irmã de Moisés que ficou lá olhando de longe quem sabe Miriam estava chorando dizendo meu irmãozinho tão lindo está ali opa pegaram ele e agora será que vão entregar para matar? Miriam estava de longe contemplando aquela cena aí ela corre agora e diz olha você pegou esse menino aí não se identificou como sendo irmã dele Miriam também tinha sabedoria ou se não tinha Deus enche ela de sabedoria naquele momento para dizer para dizer a filha de faraó olha esse menino ele precisa mamar né e eu conheço uma mulher que ela tem leite para dar de mamar esse menino você quer que eu mande buscar essa mulher olha o que Deus faz ele não muda o mesmo Deus que faz essa história que parece parece um filme né não tem história que a gente fica agora acabou parecia que nada mais tem a chance te dar certo aí vem um negócio a gente a gente se depara ali às vezes com mentira né claro coisa criada pela invenção humana pela criatividade do homem aí a gente quando vê deu tudo certo pronto só que isso aqui é a palavra de Deus a inerrante a perfeita a irrefutável palavra de Deus ela nos mostra que Deus ele tem um enredo bem diferente do nosso eu imagino uma mãe de Moisés voltando para casa chorando mas dizendo eu confio no Senhor só não sei como vai ser a minha vida daqui para frente sem Moisés eu imagino que ao entregar Moisés no rio ela sentiu o cheiro dele e disse talvez será a última vez que eu vou sentir o cheiro desse menino é a última vez que eu vou beijar esse menino é a última vez que eu vou amamentar esse menino é a última vez mas Deus está dizendo é a última vez para você porque para mim a história está só começando porque o seu enredo é diferente do meu o que você planejou é diferente do que eu planejei você está voltando para casa chorando contando uma história triste para o Senhor você sentiu um cheiro você deu um abraço você se despediu de algo você enterrou um sonho que Deus disse que não era para ser enterrado e você achou que morreu mas para Deus não morreu você encerrou uma história mas Deus ele disse que não encerrou que ela vai ser melhor e maior do que você imagina você voltou para casa sem a esperança mas Deus está dizendo eu renovo a tua esperança no dia de hoje e eu estou movimentando movimentando pessoas movimentando situações movimentando aquilo que você pensou que já tinha terminado manda chamar essa mulher que está cheia de leite manda chamar essa mulher que tem condições de amamentar porque esse menino precisa mamar e eu preciso garantir que esse menino que eu me apaixonei por ele aqui dentro desse cestinho ele cresça e se desenvolva com saúde joquebede em lágrimas imagino como qualquer mãe nessa situação agora lá na sua casa imagino eu ouve gritos era Miriam correndo mãe mãe oh mãe eu tenho uma notícia sobre Moisés para nossa família mãe a história não acabou ei eu quero falar com você mãe sobre seu filho no dia de hoje ah talvez dentro de um presídio talvez dentro de um hospital talvez dentro de uma casa de recuperação talvez pelas ruas usando drogas talvez vivendo uma vida bem distante da que você sonhou para ele hoje eu Clarissa Técio grito igual a Miriam gritou para joquebede naquele dia eu grito para você dizendo mãe oh mãe a história não acabou porque a tua família tem dono e você já disse hoje que a tua família tem dono você já escreveu aqui no canal do Youtube ou na página do Facebook ou você já falou isso hoje se você não falou você vai falar agora minha família tem dono mãe não desista não deixe a esperança morrer não escute escute ó joquebede gritando você está ouvindo você está ouvindo segura só mais um pouquinho para a gente orar eu gostaria que você fosse compartilhando agora gostaria de fazer esse apelo para você compartilhar você que está nas redes sociais se está ouvindo no rádio vai lá para a rede social vai para o Youtube agora para o canal Rádio Novas de Paz eu estou ao vivo eu estou levando a palavra de Deus tem muita gente desesperado tem muita gente que precisa dessa palavra tem muita gente que já abandonou o barco tem muita gente que largou Moisés lá no Rio Nilo mas largou frustrado largou reclamando largou achando que não tinha mais esperança largou achando que 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 Deus tinha se esquecido e precisa ouvir essa palavra de renovo coloca coloca nesse grupo vai lá manda manda para alguém manda para alguém manda para alguém compartilha leva essa palavra você que está aqui no Facebook clica no botão compartilhar quando Miriam ouve os gritos de aliás quando Joquebede ouve os gritos de Miriam irmã de Moisés ela diz o que foi que houve minha filha aí Miriam diz oh manhinha a filha de faraó pegou meu irmãozinho aí quem sabe Joquebede quando ouve aquela notícia diz agora acabou tudo vai mandar matar o menino da gente Miriam ela é filha de faraó ela tem o coração do pai ela não tem interesse de fortalecer o nosso povo acabou a nossa história vem cá Miriam me dá um abraço aí Miriam diz não mãe prepara tua mala mãe porque a partir de hoje a gente vai viver lá na casa de faraó a senhora vai amamentar seu menino vai continuar amamentando não deu nem tempo mãe desse leite pedra no teu peito porque ainda hoje tu vai amamentar o teu menino Moisés prepara uma mala aí mãe corre que ela tá lá te esperando pra gente dar continuidade à história de vitória da nossa família eu imagino que Joquebed não esperou mais nenhum momento eu imagino que ela nem se importou com aquilo que ela jogou dentro da mala ela saiu correndo com Miriam e disse eu vou sentir o cheiro do meu filho de novo eu vou abraçar o meu filho de novo e tem mais eu ainda vou ganhar um salário pra fazer isso que a filha de faraó disse que ia me pagar e eu vou comer do melhor Moisés vai viver dentro de um palácio com tudo do melhor a história que eu achei que tinha acabado estava apenas começando que reencontro maravilhoso eu imagino agora Joquebed chegando aonde aonde a filha de faraó estava e ela com Moisés no braço eu imagino agora Joquebed se contendo contendo a emoção e dizendo foi aqui que mandaram me chamar aí a filha de faraó dizendo sim você você está amamentando você pode amamentar esse menino aqui e ela diz eu posso sim eu tenho leite eu tenho muito leite eu imagino agora Joquebed pegando seu filho Moisés de novo no seu braço sentindo o cheiro de Moisés de novo falando cantando as músicas que ela cantava pra Moisés de novo orando ao Deus Todo-Poderoso com Moisés de novo eu imagino que ela agora renova sua alegria renova sua fé aleluia volta a acreditar nas promessas do Todo-Poderoso sobre a vida de Moisés minha amada minha amada meu amado Joquebed escolheu confiar escolha confiar no impossível escolha descansar no impossível não dê lugar à angústia não dê lugar ao desespero enxuga essas tuas lágrimas no dia de hoje Deus vai te fazer amamentar de novo e em condições em locais que você nunca imaginou estar eu não sei o que especificamente Deus está falando com você mas você sabe e eu também não posso dizer sobre o que Deus está falando em relação a tua causa porque eu não sei a tua história eu estou aqui apenas inspirada nas sagradas escrituras e falando sobre o que o meu Deus o nosso Deus ele é capaz de fazer inspirada pelo Espírito Santo de Deus eu estou falando aqui pra você que aquilo que você achou que tinha terminado para Deus pode estar apenas começando então minha amada meu amado ele vai te capacitar a cuidar de Moisés ele vai te prover aquilo que você achou que não conseguiria que não teria forças para tal aleluia até a notícia que chega aparentemente com tons de má notícia como eu fiz questão aqui de ilustrar perdão Miriam chegando e contando mãe pegaram Moisés a filha de Faraó pegou Moisés eu imagino que Joquebede deve ter recebido aquilo achando que era uma notícia muito ruim afinal era filha do desgraçado do Faraó que matava os meninos recém-nascidos eu imagino que ela quando ouve aquela notícia ela por um momento sofre e diz agora acabou mesmo até a notícia que parece ser ruim Deus vai transformar em notícia boa aquilo que aos teus olhos parece ser desgraça Deus está dizendo é graça é graça é graça aquilo que você achou que deu errado Deus está dizendo deu não pra mim não deu pra mim não deu errado então não fique frustrado se você perdeu se foi preciso colocar no rio não fique frustrado se ele foi embora se alguém saiu do teu caminho não fique frustrado se aquele que disse conte comigo em todas as horas hoje não está mais com você não fique frustrado não fique frustrado se você acreditou que ia melhorar e não melhorou não fique frustrado se você estava olhando até hoje esperando que aquela porta se abrisse e ela permanece fechada não fique frustrado milhares de outras portas se abrirão se Deus não quiser que essa não se abra ela permanecerá fechada agradeça mas milhares de outras portas se abrirão conforme Deus determinou e a vitória está garantida que essa vitória Tchau, tchau.